E aí pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Pessoal, aqui tá tudo na Pai, graças a Deus, viu? Tô aqui mais uma vez aqui na filha do borde de Engaci, né? Pela primeira vez, né? Fazer uma pesquisa de preço aqui dos borde Pra vocês ficarem tudo informados, viu? Pra necessidade de comprar ou vender, né? Tô sabendo do preço, tá certo, pessoal? Vou fazer uma pesquisa aqui pra vocês ficarem tudo informados, viu? Valeu! Pessoal, tô aqui com a jovelha do amigo aqui, jovelha muito boa Bom dia, patrô, tudo bom? Você tá com a bônica pra dar as jovelhas? Eu tô pagando R$ 800 nessas três R$ 800 nas três, né? Todas as três são fêmeas? É, todas as três, né? Aí pessoal, três jovelhas aqui, ó, né? De uma amiga aqui R$ 800 nas três, viu? Tô vendo aí, ó, mercadoria extra, viu? E aí pessoal, tô aqui com duas jovelhas de uma amiga aqui, ó Tô vendo aí, a jovelha é muito boa Aí, ó Tô acabando com a bônica dela, patrô, nas duas? R$ 150 nas duas, não é isso? É, é isso E ela sai o quê? Sai a R$ 300 e... R$ 25 R$ 325, hein? R$ 325 É isso aí Então, tem alguma mochada ou não? Tenho Tenho, né? Tenho É isso aí, obrigado por favor do senhor, viu? Só tu sai de duas só? Só Olha, hein? R$ 34 Valeu É, pessoal, é mais uma amiga aqui, ó Só mais muito bom que vocês estão vendo aí, ó Coisa boa, viu? É R$ 300 mil mais, né, patrão? Já vai ser que o reprodutor já, né? Aí, tá falando, ó R$ 300 mil mais, viu? Vai roubando quantos, pessoal? R$ 900 R$ 900, é isso aí É bom usando mais de senhor, viu? É que a curia é boa mesmo aí, ó Oi, valeu Boa feira pro senhor, viu? Olha, pessoal, as animais do amigo aqui, ó E aí, ó Como é que tu tá aí? Tá bom mesmo? Primeira Tá na feira hoje aqui também, hein? Tô vim comprar um bichinho Sempre vem pra cá pra feira aqui? Não Algum dia eu já não tô aí nenhum E é? Já com o preço aí, ó? Com o preço sim Pode falar o preço deles? Pode sim Amiga, aí Tá R$ 500,00 Um pelo outro No caso, R$ 2.500,00 em cinco Não foi isso? Foi É isso aí, meu amigo Olha, são as caras muito boas do amigo aqui, ó Fica vendo, ó R$ 500,00, vendo aí, ó Mercadoria extra Aí, pessoal, mais uma vez do amigo aqui, ó Olha aí, tá até perrando Tá chamando o comprador dela, hein? Tá chamando o comprador Tá tudo quanto nela? R$ 330,00 R$ 330,00 Mas acaba chegando pra comprar e ainda tem um... Tem um preço de... Ainda tem um desconto do Feta ainda, né? Não, tem Vai, pessoal, R$ 330,00, viu? Mercadoria extra Boa Novinha É isso aí, amigo Obrigado, boa feira, viu? Na hora Valeu Tem aqui um cadeirinho do amigo aqui, ó Né? É seu, meu amigo, cadeirinho? É não, né? É do senhor Pra vender Pra vender, né? Troca pro dinheiro, não é isso? Troca pro dinheiro Tá pindo quanto no de hoje? De R$ 650,00 R$ 650,00 O maior camarada chegando pra negociar Ainda tem um... Deu um chorinho Deu um chorinho pra agradar o comprador, não é isso? E ajudar no freto, não é? Isso mesmo É isso aí, meu amigo R$ 650,00 Agora, mercadoria boa, pessoal Vendo aí, ó Vendo aí, ó Aí, pessoal Uma de duas Vendo aqui com um amigo aqui, ó Muito boa É Bom dia, patrão Tudo bom? Tá comprando quanto nas duas? R$ 750,00 Tem alguma mojada, não? Tem essa daqui Essa daqui tá marcadinha, né? No caso, quando for... Daqui o quê? Dois, três meses R$ 750,00 É só ela É? Com filhotinho, é isso? É, pessoal Os carrinhos do amigo aqui, ó Apenas com o caderno de papada aí, viu? Tá vendo aí, ó Mercadoria aí, tá vendo? Agudo rachando, olha pra aí, ó A porreguinha também A porreguinha também, ó Faz-se um mamãozinho, viu? Vem pra aí, ó Mercadoria do primeiro quadrado, viu? Ele tá comprando quanto aí, nos três? R$ 1.400,00 Nos três, hein? É, R$ 1.400,00 nos três Olha aí, pessoal R$ 1.400,00 nos três Olha aí, ó Agora é coisa extra, viu? Coisa boa mesmo Primeira qualidade Que tá vendo aí, ó Pensa R$ 1.500,00 Vendeu? Top Primeira, viu? A gente, é pra que o rapaz filmar você Porque você é bonito Sai bonitinho na foto, né? Tá bonitinho na foto, aí, ó Bonito que foi, olha aí, ó Bonito é Curejinha pequena Bonitinho que é uma velada É verdade É isso aí Bonitinho, patrão, tudo bom? É do seu? É do seu, esses animais? É Tá, qual a boda de quanto aqui? Rapaz, aqui é bode de R$ 280,00 R$ 270,00 Esse aqui é R$ 280,00 Esse aqui é R$ 250,00 Esse aqui é o quê? R$ 200,00 É Raciado com boé ou é boé? É o mistício boé É o mistício boé, né? É É R$ 200,00, né? Ele é R$ 270,00 Esse aqui é R$ 250,00 Esse aqui é R$ 250,00 Esse aqui é R$ 350,00 qual é R$ 200,00? R$ 200,00 o senhor falou? R$ 200,00, R$ 400,00, R$ 400,00, R$ 400,00, R$ 400,00, R$ 400,00, é duas seminhas aí? Oi? São duas semas ou são tudo macho? É um casal. É um casal aqui, né? É isso aí, você vê que aqui é macho. Tem igual aqui, pessoal, duas cabinhas, um bote de cabra, ó, né? Vem aqui na ferida, assim, aqui que tem, viu? Estão vendo aí? Se quiser também carneiro de carro, também tem aqui, meu amigo. É do senhor, você aqui também? Olha o melhor preço da cidade. Olha aí. Dá quanto ele? Carneiro de R$ 990,00, hoje você leva por R$ 900,00. E para isso mais barato que o Nena, comprador de bode, ninguém faz. Como é o nome do senhor mesmo? Nena, comprador de bode. É isso aí, meu amigo. O senhor bora onde? Na Cana Ficha de Moreira. Na Cana Ficha de Moreira. É, tem um trabalhador. Ontem tive lá, fazendo a ferida de lá ontem, viu? Na Cana Ficha? É. E aqui você compra a bode, meu filho, e você ainda assiste a música do Nena, comprador de bode. É isso aí. Ah, esse aqui é do senhor também? É. É quantos aqui? Esse aqui é o parinha, o parinha não, o senhor da parinha. Ah, esse aqui, esse aqui é o parinha desse aqui no carro. Mas já somos esse carro, já? Não, é esse carro. Isso. É isso aí. E esse aqui? Esse aqui é quanto? Esse aqui é... R$250,00. 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 Então é isso aí pessoal, como vocês estão vendo aí, isso é mais uma pesquisa de preço aqui da Feira do Bode, né, de Igaci Tem bastante animais que vocês estão vendo aí, ó Gostei de folha miúda pessoal, né Que trabalha comprando e vendendo, né Dá uma passadinha aqui na Feira do Igaci, viu Que tem bastante animais para vocês comprar e vender aqui também, certo, ó Tem uma estrutura muito boa aí, ó, vocês estão vendo aí, né Estrutura boa aí, ó, tudo cobertozinho, né Só dá uma passadinha aqui para conferir, certo E valeu, fica tudo com Deus, até o próximo vídeo, viu